A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu O que tá no afé, eu vou andando a pé pela cidade bonita O toque do afoxé e a força de onde vem Ninguém explica que ela é bonita Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu vou Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu vou Não diga que não me quer, não diga que nunca mais Eu sou o silêncio da noite, eu sou da manhã Eu conto as o mundo tem, mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu vou Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu vou Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu vou Uou, verdadeiro amor Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu vou Uou, porque tá no afoxé Uou, porque tá no afé, eu vou andando a pé pela cidade bonita O toque do afoxé O toque do afoxé E a força de onde vem Ninguém explica que ela é bonita Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu vou Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu vou Uou, você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que nunca mais Eu sou o silêncio da noite Eu sou da manhã Meu voto azul quando tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O canto dessa cidade é meu O canto dessa cidade é meu